Bom dia, sou Ana Paula Ribas dos Reis, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas, 20 de setembro. Fundado no dia 28 de novembro de 1953, aqui na capital missioneira Santo Ângelo, terceira região tradicionalista. Tendo como primeiro patrão Cristiano Batista Cruel e atualmente ocupando este cargo temos o senhor Armindo Senkner. Com coreografia de Gilmar Rocha e responsabilidade técnica de Fernanda e Luizinho Vasconcelos, dançaremos balaio, sarrabalho e tatu com volta no meio. Quando a gaita de oito baixos se abre com maestria, enaltece em cada nota, o missioneiro te humilhia. Com os senhores, a invernada adulta do CTG, 20 de setembro. Sim, bora 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 20 de setembro. Oito, soque, sete, vai suspir Só nessa outra Eu não sei o meu, eu não sei o meu Eu não sei o meu Como a polícia de reivindicou O que é? Eu não sei o que eu sou Eu não sei o meu Eu não sei o que eu sou 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 A Câmara da Câmara 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 No coração é um sangue de reino Que eu sei lá, bota que estou na manchã Sim, bora! Música Sa palo que eu danço, sa rapa, palo que eu danço É uma namoração Música Tem que ter espora grande, tem que ter espora grande Ser bocado e não tem lixo Música Sa rapaio bem dançado, sa rapaio bem dançado Façora, façadecer Música 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 Tem que ter espora grande, tem que ter espora grande De ser focado e não tem lixo Música Música Quando entro nesta dança, quando entro nesta dança Música 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 o teu cantar a cultura desse povo, a feliz o teu cantar o teu cantar o teu cantar o teu cantar quatro pontos de sedeiros hoje vamos celebrar a cultura desse povo, a feliz o teu cantar a cultura desse povo, a feliz o teu cantar o teu cantar o teu cantar vinte de setembro